Para competir com italianos, franceses, espanhóis, tinha que, para o mesmo patamar de preço, oferecer muito mais qualidade. E assim foi. E sofri críticas e ainda hoje, ainda hoje, que adotam a mesma política, me criticam por vender os vinhos grandes. Mas eu estou com a venda assim. Gosto de espalhar alegria pelo mundo inteiro a um preço acessível. É uma parte do lado da minha mãe, Santos de Lima, quatro irmãs e funcionava como uma quinta antiga portuguesa. Produzia vinho em granel, sempre usia vinho. Curiosamente, nem o meu bisavô, nem o meu avô, nem a geração da minha mãe engarrafaram vinho. O bisavô exportava muito vinho, mas era em barrigas, sobretudo para o Brasil. E, portanto, o primeiro engarrafamento com carácter comercial, não digo para ver em casa, que se diga-la, foi feito já por mim em 96, há 20 anos. E foi na sequência de alguma reestruturação que fiz nas vinhas, portanto, de novos ensinamentos, que tinha plantado em 90, 91, e, portanto, passaram-nos anos, já começaram a dar resultados. Eu ouvi muito amigos meus que partilharam comigo as experiências deles, o que lhes tinha cuido bem, desde o Douro, à Bairrada, ao Alentejo, ouvi com humildade, li muito, comprei muitos livros e continuo a comprar. Recorri e socorri-me de técnicos, que é na área da viticultura, que é na área da enologia, porque não tinha noção nenhuma. Tinha a ousadia de fazer propostas que um leigo pode fazer e que um ignorante pode fazer, porque não cobre o risco de ser desacreditado. Algumas até vieram a vingar e tornarem-se positivas, portanto, e passaram a ser práticas correntes. E, sobretudo, tive a preocupação de aproveitar os bons momentos e as boas situações e as boas ocasiões para dar visibilidade à casa. O Monte Junto, que é o mais alto, digamos, dos montes que vão daqui até a Serra de Cida, e que fazem uma zona, separam a Extremadura e a região de Lisboa agora, em duas. Uma mais a norte e atlântica, mais fria e mais úmida. Uma mais a sul e mais junto ao Tejo. O Conselho da Alenquerce, calhar, é o melhor exemplo, porque é a maior mancha de vinha desta região. A Ruta já tem pouco, infelizmente. E onde se produzem vinhos com muito mais teor alcoólico, onde o número de horas de sol é muito maior, onde o número também de molimos de chuva por ano também é bem menor. e, portanto, conseguimos temperaturas, às vezes, 8 e 9 graus superiores ao que estavam acima do Monte Junto, o que nos permite fazer vinhos completamente diferentes. O Fernando, se impresses tu aí? a vista a parte a�ata, a criança, a planta a planta, a planta a planta, a planta a planta, Olha, ficaste na fotografia, não está? Pronto! É lá, não, já! É, não, puxa e larga! É puxa e larga? É puxa e larga aqui! Pouxa, puxa e puxa, puxa. O que é isso? 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 Eu tenho já uma daqui. Não, porque ele é mesmo que ele fica aqui para dentro não. Não é puxar, né? Ah, vai, ó meu, estás à vontade comigo. É coisa daqueles grandes, cara. Aqueles gajos, rapaz, é isso? Não tem ver o que está aqui. Estes terrenos são mais pobres, no fundo, evidenciam aqui uma estrutura geológica que tem que ver com a proximidade do mar. Há muitos milhões de anos, o mar vinha até aqui e daí por vezes encontramos aqui, neste terreno mais pedregoso, alguns vestígios dessa época. Olhe, alguns fósseis marinhos. No caso deste aqui, ou deste aqui, isto sempre que se mexe no terreno, isto em tempos foram bivalves. Portanto, gostamos de dizer que estes nossos vinhos é vida reciclada de há muitos milhões de anos. Enfim, acabam por ser, são os nutrientes das vinhas, não é? Curiosamente, a minha primeira venda absoluta de vinho engrafado foi para a Inglaterra, onde eu tinha regressado uns anos antes, oito anos antes de engrafar o primeiro vinho. E correu bem, tive sorte, lá está, tive sorte do vinho estar à venda numa cadeia de supermercados, havia dois jornalistas que pegaram na garrafa de um dos meus vinhos tintos, e ter levado um programa da BBC, que se chamava Food and Drink, que era com o Oz Clark e uma jornalista Julie Golden. E o vinho foi, de facto, um sucesso, e falaram do vinho em termos até, se calhar, exagerados, mas que eu agradeci, naturalmente, e isso gerou notícia. O vinho esgotou no dia seguinte, sou pescável, pronto. Portanto, tudo isso são factos que eu não programei. Os trends de consumo são muito dinâmicos, e nós temos de estar sempre adaptados e ter capacidade para responder rápido, sermos visionários, de certa forma, porque as tendências fazem-se com alguém, começa primeiro, e nós tentamos sempre chegar primeiro. E penso que por isso, de certa forma, a nossa treva também tem sido mais fácil, porque temos tido essa capacidade, e temos sido, de certa forma, visionários na procura de mercados, que, sendo muito desafiadores, são mercados emergentes, onde nós conseguimos perceber a potencialidade que eles têm. A Ásia, definitivamente, Norte da Sandinávia, América do Norte, são mercados que estão para durar e que pedem de nós uma grande exigência. Mandei milhares de amostras para o mundo inteiro, para clientes que alguns nem me responderam. Outros diziam, pá, Paulo Ano, ainda não, vinho português, ainda não é nossa prioridade e tal. Mas outros disseram que sim, e outros avançaram. Portanto, é um negócio, é uma atividade que requer muita persistência, que não é fácil. Era mais fácil na altura do que hoje, porque hoje em dia há mais vinhos portugueses espalhados pelo mundo do que há 20 anos atrás. A Ásia Eu lembro de há uns anos, isto é engraçado, eu lembro de há uns anos de estar em Taiwan com o nosso importador, com a equipe de vendas deles sentados nas mesinhas a dizer devagarinho Toriga Nacional para eles aprenderem a dizer porque não conseguiam dizer Toriga, eles Toriga Nacional, Nacional, é um bocado isto São aspectos curiosos, mas as castas portuguesas são muito importantes, são muito valiosas do ponto de vista da qualidade, enológico e para a produção de vinhos mas são difíceis de explicar para o estrangeiro, são difíceis de explicar Quando a realidade comercial era outra e tínhamos menos dimensão e queríamos estar presentes em certos mercados onde não estávamos estávamos atentos aos nomes e às nacionalidades que pareciam decorrer do nome de cada um a identificação do cartãozinho, íamos atrás deles nos coletores, é verdade a pedir para vir empurrar os nossos vinhos e uns mandavam-nos passear outros diziam ok, já volto, outros voltavam e outros vinham logo e muitos clientes foram conquistados assim e ainda hoje em dia quando nos encontramos ainda nos rimos dessa forma como nos encontramos Quando nós éramos miúdos passávamos grande parte dos nossos frões aqui na Quinta e na altura no verão e no princípio da Vindima então sempre contactámos com a produção de vinho de uma forma muito direta, inclusive lembro-me perfeitamente de pisar uvas com amigos cá e de andar de moto quatro pelas vinhas a mostrar e já ia aprendendo coisas com o meu pai e também durante o ano o meu pai ia a muitas feiras de vinho e voltava e contava sempre um bocado do país que tinha visitado, como é que tinha sido, dos clientes que tinha feito era interessante saber e perceber que o negócio ainda não se percebeu muito bem o que é que era um negócio na altura como criança mas perceber que estava a crescer e que era uma coisa que se calhar eu ia fazer parte de um dia às vezes até no cinema às escuras puxo da minha agendazinha e escrevo o nome porque as coisas embora já não é o que era porque qualquer frase do cinema isto era um bom pão vinho e a minha mulher já se ri porque já sabe o que é que se passa e depois chega cá algumas costas de envelopes, jornais, o que tiver mais à mão envelopes, guardanapos, pronto e depois tento, registro, não registro, alguns testo aqui com a minha malta para qualquer caixa, é pá, esse é o nome gira, é pá, não se meta nisso e tal uns eu percebo que elas têm a razão e eu não meto mesmo nisto depois avanço e sou teimoso essa parte criativa eu assisto muitas vezes em situações do dia a dia em que o meu pai para tudo o que está a fazer e abro um caderno e escrevo dois ou três nomes muito rápido e depois discutimos ao jantar que nomes é que pensou nesse dia e se achamos que tem potencial ou não para ser o próximo vinho da casa Santos Lima Lembro-me da forma como vibrava com a abertura de um novo mercado com uma encaminhada de uma sensação porque era uma sensação ótima, não é que esteja digamos estragado mas banalizaram-se certas situações, ganhou-se outra dimensão mas portanto a conquista de um pequeno cliente de uma loja na Alemanha ou na Dinamarca eram vitórias grandes Acer à página da revista Wine no Facebook e veja este e outros episódios do programa A Essência Aoele A Sorta Legenda Adriana Zanotto